Nesse vídeo eu vou te mostrar onde você vai, qual o caminho para chegar no tempo de conclusão, que é uma funcionalidade do Garmin que baseado no seu ritmo, ele vai dizer em quanto você vai completar tal distância. Para começar você aperta aqui em cima no bonequinho, a tela aqui de corrida você aperta aqui embaixo e vai para o menu. No menu você desce uma vez mais, vai em treino, aperta aqui em cima, você desce uma, duas, três vezes, tempo de conclusão. Então aperta aqui em cima e daí você vai escolher a distância, pode ser um quilômetro, uma milha, cinco quilômetros, dez quilômetros, meia maratona, uma maratona ou personalizado. Você vai colocar aqui a unidade que você quer, milhas ou quilômetros e escolhe uma distância, por exemplo, quatro quilômetros. Aperta aqui, define os metros e pronto. E aí quando você começar a correr, baseado no seu ritmo médio, ele vai dizer aqui qual vai ser o seu tempo final estimado. É assim que você faz. Curta o vídeo se você gostou, se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito e compartilhe o nosso conteúdo, ajude o Pur Falar em Correr a crescer cada vez mais. Até a próxima, tchau!